Na noite da última quinta-feira, a comunidade do bairro Bom Jardim celebrou um momento histórico, a entrega de títulos de propriedade. O evento não é apenas uma formalidade burocrática, mas o reconhecimento da luta de muitos moradores pela segurança jurídica e dignidade social. A pequena propriedade é de suma importância para diversas comunidades brasileiras. Na zona urbana, ela representa o conforto e a segurança de um lar. Já na zona rural, ela representa a subsistência. A posse legal dessas propriedades é de suma importância, pois garante o bem-estar e a estabilidade econômica de diversas famílias, permitindo com que elas possam ter apoio de financiamentos e que possam investir no futuro com mais confiança. Por não ter regularização fundiária, os mais de 150 moradores do bairro Bom Jardim habitavam sem nenhuma segurança legal, pois não tinham o título de posse. Depois de mais de 30 anos de espera, o título chegou, permitindo que a comunidade tenha uma melhor segurança de seu patrimônio, renovando a esperança dos habitantes do local.